Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Com o fim dos Jogos Olímpicos, onde o Brasil bateu o seu próprio recorde por conquistar 21 medalhas, chegou a vez dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A competição será realizada de 24 de agosto até 5 de setembro. Quantos atletas brasileiros terão nos Jogos Paralímpicos 2021? O Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, anunciou que a delegação brasileira na Paralimpíadas de Tóquio contará com 253 integrantes, incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, das competições de bocha, goleiros, do futebol de 5, para deficientes visuais, e timoneiro do remo. No dia 9 de agosto, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, informou que dois membros da delegação testaram positivo para o novo coronavírus em Tóquio, no Japão, após realizarem os testes enquanto se preparam para competir. Entretanto, em nota disponibilizada no site oficial, o Comitê informou que nenhum deles é atleta, e que ambos estão isolados e assintomáticos. Quais são as modalidades dos Jogos Paralímpicos? Ao todo, 23 modalidades estão presentes nos Jogos Paralímpicos. Este ano, em Tóquio, dois esportes foram adicionados para a lista. São eles o badminton e o taekwondo. Esta é a lista completa. Atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, golbol, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis de cadeira de rodas, tiro esportivo, tiro com arco, triatlo, vôlei sentado. É importante ressaltar que o fuso horário entre Brasil e Japão é de 12 horas, ou seja, todos os eventos dos Jogos Paralímpicos 2021 serão transmitidos na parte da noite, madrugada e manhã em terras brasileiras. Para acompanhar todos os passos da competição paralímpica em 2021, você deve sintonizar os quatro canais Sport TV, da Rede Globo, disponíveis apenas em operadoras por assinatura. São eles o Sport TV 1, 2, 3 e 4. Dessa maneira, serão quadros e jogos ao vivo tanto na parte da noite a partir das 19 horas, horário de Brasília, madrugada, e manhã até o dia 5 de setembro. Nos outros canais esportivos como o Band Esportes, entre outros, as informações sobre o mega evento não vão faltar. E também aqui, no nosso canal, estarei trazendo informações, resultados e resumos, para que todos fiquem bem por dentro de tudo o que estará acontecendo nas Paralimpíadas. Vamos torcer muito por nossos para-atletas brasileiros. Eles merecem todo o nosso apoio e torcida. Deus os abençoe. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.